Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais de outra série de Digital Devils Saga E bem galera, aparentemente Parece que a gente conseguiu derrotar ali o Varin, né? No vídeo passado Ele falou algumas coisas bem gigantes sobre A Sarah Vamos ver o que acontece se eu vim pra cá Temos algo? Uh, onde você pensa que está indo? Sarah sumiu? Oh porra Eu reparei que ela não estava aqui, né? Mas, está aqui? É É Sim, sim. Sim, sim. Hey, wait. I knew that didn't make sense. That was the first cat that I ever saw. So then how did I know what it was? That is not all. We also know of children and parents. And yet, none of these things exist here in the junkyard. So then we remembered these things from Nirvana? We actually died before and were sent to the junkyard? Now we're like this? We devour each other. Janana, Lupa, so many people died. And you think Sarah's behind all this? How the hell could she be? I don't know. You know I ain't that smart. Hmm... Hmm... Caralho, eu acho que ficou mal se ficou ali até agora. Vai fazer diferença que eu escolhi? Acho que não, né? Um, doesn't matter. Caralho... Exactly. Knowing the truth wouldn't change anything. Who cares about this stupid world? So what if we died? Forget all that crap! Look at what all of us have become! We're comrades. Then there's nothing to debate. Well, uh, I mean, uh... You can't be a... a comrade alone. That's ridiculous. Comments? Scale of 1 to 10, I give it a 3. But all in all, I'd have to say that it's still pretty good for a hot-headed jerk, huh? Maybe if you spoke up a bit more... What the... Durain... just stopped. The war is over. And the gates of Nirvana have opened. Sarah will be there. Hmm... Man... Olha, tem um negócio lá aqui em cima, tá ligado? Bem, acho que depois a gente faz isso. Ahn, uma coisa que eu sei por um fato que eu tava lendo algumas informações antes de voltar com a série... É que... Se não me engano, depois dessa luta, é liberado um negócio lá na... Qual que era o nome da porra, velho? Ah, mano... É um negócio... Nossa, a gente foi lá fazer o quê? Naquela mansão, velho... É uma mansão, não é? Tá ligado? É uma mansão. Que tinha os... Jack Frost... Caralho, é quatro. Que eu achava que a gente tinha que enfrentar o King Frost. Que eu tinha lido em algum lugar que você precisa derrotar o King Frost pra habilitar uma Skilled. Eu achava que ia ser naquele momento, mas não era ali. E é agora, mas é ali, tá ligado? É ali, só que não era naquele momento. Eu tenho que fazer uma Side Quest, tá? Vocês dois já aprenderam. Ahn... Dois de quinze? Pode pegar essa. É bom. Ué, não tinha que ter dado... Shura? Ué... Tinha dado Shura, não tinha não? Bem... Anyway... Tanto faz. Ahn... Eu já salvei, não salvei? Bem, tenho quase certeza que sim. Tem como a gente sair pro mundo daqui? Tem. Ok. Ahn, a gente tem que ir atrás dos portões também, né? Onde que era? Saras Hara, não. Manipura, não. Então... Era aqui? Eu acho que era aqui. Eu acho que era aqui mesmo. Isso aqui é a grande fortaleza, não é? Ajna... É o que a gente acabou de sair. Essa... Svatistana... Svatistana? Acho que não. No Ladara. Onde rolou aquela treta, né? Acho que é aqui. Aqui mesmo. É aqui mesmo. É aqui mesmo que eu tinha que vir. Se eu não me engano, agora dá pra fazer ela. Porque... Se eu entrar naquela torre, não dá mais pra voltar. É que tinha esses Pyrojack, essa caixota. Espero que encontre... Apareça logo. A chave apareça logo. Uh! Você encontrou a chave, Howl? É só isso que ele fala? Ah, não encontrei aí. Hum... Bem, eu vou dar uma pesquisada pra ver se é agora mesmo ou se é depois. Aguenta aí. Beleza, galera? Voltei aqui. Bem... Parece que é aqui mesmo. Só que eu tenho que fazer uma caralhada de coisas. Então, vamos lá. Cara, primeiro eu tive que parar que estavam me chamando. Agora eu tive que parar pra ver esse negócio aí da quest. Tá foda, tá ligado? Vamos lá. De buenas. Na verdade, antes... Se eu não me engano, é pra enfrentar o King Frost. Hum... Então... É bom ter o Agdine. E não ter o Buffo Dine. Vamos colocar... Colocar esse aqui no lugar. Rodar esses daí mesmo. Essas... Essas habilidades. Eu tinha que ir pro segundo andar. Nossa, eu não peguei tudo aqui. Olha lá, Tinkerbell. Ei, tia. First game. Eu tenho que ir pro segundo andar. Então é só subir aqui mesmo. Oh! Hum... Bem, vamos lá. Ok. Ahn... Falaram que eu tinha que passar pelo Field Hunt. Se eu não me engano. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos começar o Field Hunt. Sim. Vamos tentar. Tão Airport... Vamos aí... Você vai chegar... Quer uma cara é nuclear? Tenei em uma mão de dentro. Não tenho... Conscieli... Tô querendo viver ali no caminho pra você... Um débito! T tinha que soco! Vou matar. Mais boa. Eu vou matar? Não. Uh! Ele vai morrer. Você vai morrer. Eu vou matar! Eu vou matar. Se eu não me der a luz, eu não consigo! Apertei tudo ainda? Quanto será que tem? Muitos pelo visto Apertei tudo Que? Ah não vai dar tempo Apertei tudo Ah, droga Beleza Bem, falhei Miseravelmente Pra variar Então não era aqui Porque se não me engano tinha que Era alguma saída que tinha daqui Hum Deixa eu ver Hum Não sei se é que é aqui Realmente eu não tenho ideia Caramba velho Hum Acho que não é nesse andar não Onde a gente começou Ah, eu acho que é aqui ó Naquele negócio vermelho Hum Vou ter que subir mais um É Ok Não, tenho que subir Ok Ok Vamos lá Tá Ai ai Mano, tá... Tá triste velho Esses encontro Esses encontro Vamos lá Pera ai Tem que subir mais um né É É aqui? Ué Onde que eu tinha aqui? Onde que eu tinha aqui? Pra chegar ali? 3F Transit 3F Transit Ah, acho que eu tenho que... Ah... Tá... Acho que eu sei o que eu tenho que fazer É Qual que eu tinha que pegar mesmo? Pra ir ali? Vamos ver Vamos ver Eu tenho que ir pra onde? Eu tô aqui É um que sobe? Deixa eu ver Não é né? É um que desce? É, eu tinha que descer Hum Ai ai Deixa eu ver Você desce? Não Você vai pra lá pra cima Você Você desce Vamos ver Será que era aqui? Ué Ué Nossa Olha como essa câmera tá bugada Acho que era aqui mesmo Ó, tem até... Vai ter Tanya aqui? Pera ai Se eu vou ter que enfrentar ela Deixa eu colocar Um outro Ayn Um lugar de uma Zyonga E deixa eu colocar aqui um... Ice Amp Hum... Vamos colocar o Fireboose no lugar do... Maragion Parece válido isso E ai? Lalalala Quão bela eu sou Rainha das Fadas? É uma grande honra A rainha Hã? É uma honra tão grande ser a rainha Que eu quase choro Ei O que você está olhando? Entendi Agora você irá... Se envergonhar em me dizer Em dizer de todos os seus camaradas Que você me viu fazendo Não que eu tenha nada a dizer sobre isso Suma Eu irei... Se dar essa... Eu irei colocar essa sugar key Tão dentro da sua bunda Que eu poderei assisti-lo Enquanto eu... Destruo você O... Ok Chil... Oh, Lady Você toma dano, Jag? Não Hã... Deixa eu ver se eu tomar Que isso que você toma? Supunda Caralho Hã... Bukudain, você toma? Não fui... Fudeu Caralho, ela não toma Rilh Ai Subbuffo, assim? Caralho, que foda, hein? Porra Pterodype Earth Amp Nice Veronclaw e Madrush Objetivo é a Sugar Key Sugar Tá O que então a gente tem aqui? Eu juro que era aqui que a gente tinha que entrar Deixa eu curar ele Boa Vamos lá O que isso aqui vai levar a gente? Hum Caralho, velho Deixa o bode da porra Vamos usar o do selo Vamos usar de muita coisa, né? Hum, tem uma... Ok Puta merda Mais uma dessas... Hum, vai ter um itemzão que parece pistola ali dentro Tá, tem que fazer chegar aonde essa caralho Tipo, na moral Tem que fazer você chegar... Tá, tem que fazer você chegar nesses dois Hum Tá, você é só virar Alright Não é? É, tipo... Hum Você Tem algum virado pra ele? Pra este daqui? Esse aqui tá Tem que virar ele Daí, ele vai receber desse Uh, só que esse daqui vai parar Então pera Sim Vamos ver Ele pode tirar pra... Ela pode tirar Pra... Cá Ele vai... Esse daqui tá refletindo o momento pra cá Isso que eu te diria aqui Então você não pode refletir pra lá Ok, agora ele vai refletir pra... Pra... Não Pera Eu sei que tu pode refletir Agora ele vai refletir pra lá Vai refletir pra aquele ali Vai refletir pra... Pra esse Vai refletir pra esse Que vai bater nesse Hum Que como te destruir? Não Pera, então Talvez eu tenha que mexer você pra esse Ele bater nesse Mas ele ia pra lá Tem alguma coisa que se ela tem Vai bater nesse Que vai bater nesse Que vai mandar pra lá Então tá Pera aí Sim Left Tá, eu mexo você Pronto Tiramos daquele Agora tem que fazer esse E bater naquele Hum Deixa eu ver Se eu virar Nesse aqui agora Ele vai mandar pra esse Vai mandar pra aquele Que vai mandar pra aquele Vai mandar pra esse Então eu faço isso aqui E boa Tá, tu não tem que mandar pra lá Tem que virar ele pra direita Pronto Caralho, que confusão Tá ligado? Se escala de raio laser Bem, vamos lá Vamos pegar essa recompensa Que é um Soma E um Logic cell Só? É, ok Itemzinho bem mexeré Que não é má? É item Não foi tão difícil assim Pra falar a verdade Só isso? Porra, sério? Toda aquela Meu Deus Que negócio Foda Que não sei o que Foi isso? Caralho Então pelo visto Era só pra pegar o item Mesmo, né? Tá, eu vou salvar Porque agora eu acho Que não vai dar Se aparecer Talvez nem de tempo Eu ative a cena direta Eu acho que não Mas não custa tentar Não custa tentar não, né? Não custa se precaver Então vamos lá Possivelmente O King Frost É a que tá dentro do baú Nossa, eu jurava Que a gente tinha Que enfrentar o King Frost Pra pegar o que tinha Dentro do baú Eu acho que ele No meu pensamento Ele ia dar chave, né? Deixa eu Curar Boa Hum Vai já aqui Se der pra salvar Eu vou salvar de novo É, dá pelo visto Antes de enfrentar, né? Será que o King Frost É aqui mesmo? Nossa, agora Agora eu tô confuso, velho Antes eu achava Que aquele maluco lá O segundo boss Ia ser o King Frost Daí Depois eu fui pesquisar Mais a fundo E era uma side quest E agora É isso? Será? Ah, você encontrou A chave, Ho Vamos abri-lo He Piradier colocou A sugar key No buraco Binho Ok Eu irei tomar O tesouro Então Obrigado, He Ho Você é tão tolo Eu ser recomeçado pelo rei Oh Que? Ah, esse bicho Você achou que eu deixaria você tomar meu tesouro? Será que ele ainda só toma um de dano? Não, derrota pra todo mundo 10 1 2 7 1 Tá aqui, falhou Eu não consigo derrotar esse bicho 7 Vai dar 1 mesmo? Vai dar 1 Vai dar 1 Vai dar 1 Ele está fazendo isso desde o começo, né? Já que ele está dando dano Não sei quantas vidas esse bicho tem Na moral Eu passo Eu aguilar Eu aguilar Eu aguilar Eu aguilar Tá, e agora? Ok galera Eu aproveitei essa luta Para dar uma olhada Atrás da quest E bem Eu recebi alguns spoilers Mas foram spoilers que vieram para o bem Porque Aparentemente Aparentemente Ele é imune A isso A fogo Então vamos usar terra Ele também é imune a Vento A vento não A gelo Que não é nenhuma surpresa, né? Vamos colocar Zama Mas vamos colocar Terase Porque eu vou precisar de Ice Drain Ok Com ela Se ela tiver também Seria bom Ice Repel Não adianta Para usar Ice Drain Ok Tirar aqui a Gelau Não vai servir de nada Mesmo Beleza Foi bom, né? Receber um pequeno Spoiler Só para garantir Daquele Aquela curada E aquele save Maroto Só para garantir, né? E eu tenho que subir lá Para o topo Da coisa, velho Topo da dungeon Pelo menos É uma caminhada reta Pelo menos Podia ser, né? Aquele capiroto Beleza, galera Estamos aqui no topo Vamos lá Bora Caralho Tamanho Hi-ho Esse é o castelo Do rei O rei decide O rei Código Hi-ho Artigo 1 As posses do rei São do rei As suas posses Também Hi-ho Hi-ho Artigo 2 Aqueles que desobedecerem A sentença Aqueles que desobedecerem Serão sentenciados Para Hi-ho Molesce Vamos fazer Vamos fazer Os minteras Atenção Color Charge Ice Drain Frost Rush Não tem nada! Não tem nada! Certo, não tem nada! Não! Você morre fácil? É, morre! Uhhh... Não é um golpe físico normal? Vou fechar isso aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DATO A CIDADE NO BRASIL 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 A perceptionsoni e os triâordinate A A CIDADE TREE E aí 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 Caralho é legal Só pô dá muito dano em E aí E aí E aí E aí Não vou nem perder tempo, tá ligado? Vamos já atirar ele. Você vai usar o Power Charge. Nesse turno eu vou curar. Ele não tá usando o golpe de gelo mesmo, tá ligado? Ah! É só falar. Beleza. Beleza, né? Tá. Já vai derrubar. Ah, vamos dar um... Vai, o Blade? Vamos ver. Ok. Ice Drain. Basicamente, você tá fazendo o que o comprador faz, tá ligado? Filha da puta. Frost Rush. Quando eu tiver com o Ice Drain, ele vai ficar usando o scope físico ainda. Basicamente. Eu tenho que tirar ele, porque ele enche muito saco. Tá, você vai usar mais pouquitos. Só pra garantir que eu tava valendo que você tava descendo. Vai invocar... Eu não vou ter com o Ice Drain. Hum... Caralho. Eu vou die. Tá, pra poder dar dano, o que eu vou fazer? Eu vou passar. Sim Eu vou fazer um pouco mais miserável. Tá, nesse caso eu vou focar em tirar eles. Fazer isso. Passar. Ice Drain. E tirar eles. Ok. Primeira vez eu acho que eu vejo ele atacando físico ele mesmo. Ter MJ. Amazing Everything. S بال. Isso vai demorar muito mano. A CIDADE NO BRASIL e esse a gente ainda toma né paciência ok até focar o bicho fora de volta procurar então ainda dá para causar o e o e passa eu tenho o papel mas ele tem acho que ele tem a ex-absorbe se não me engano é pior Ok, topo vermelho Muito bom Fica de vermelho Muito bom Tá Tá Eu vou fazer a caldo tirar ele, curar E você tá com Você tá o A-Strength, o Surf Ok Parece válido, tá ligado? O que eu não tá tão difícil quanto eu esperava Mas também não tá fácil Ela tá demorada, né, digamos assim Ele dá bastante dano Ok No próximo No outro Coiso No meio É, tô rindo Tá, dá pra mim Tirar ele Setar Nela E bater com ele de novo É a melhor cal, tá ligado? Mano, deita aí, velho Tá com cara de triste, tá ligado? Tá quase deitando Mano Mano, na moral O Jack Frost é muito bonitinho, mano Caralho Ele voou doido Olha que liso Olha só que maluco liso Vou ter que tirar os dois Então Passar Setar a Strain Pra que ele não fique usando uma Book Dine Quero saber se esse bicho que eles invocam Que ele invoca Também Conta XP, tá ligado? Seria interessante, né? Daria pra dar aquela farmada aqui Porque nessa Tá Vamos lá Mais um nele Aí você vai passar Você vai excitar Você vai bater Aê Só faltava mais um É de boa É, ele não conta Pelo visto Devore Fear Spirit Nice 75 mil Magic Mirror Ok Sempre bom Hum, dá isso sim Conseguiu Ice Crystal Ok O que dá pra fazer aqui fora? Então Jack Frost Ah, não tem nada Deixa eu falar com ele Ah, eu lembrei O artigo 3 do He-Ho Code Do código He-Ho Se o chefe for derrotado Você tem que obedecer o novo Isso significa que você é o novo He-Ho He Me desculpe Por favor, Ho Ok 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 Acho que é mais ou menos isso Que tinha pra gente fazer, né? Não sei se tem outro Vou dar uma pesquisada Mas, anyway Vamos entrar Porque, nossa Tá uma câmera muito minúscula Parar aqui na frente do Karma Temple Bem, galera Eu vou estar parando o vídeo por aqui Se você gostou do vídeo Deixa aí aquele gostei Aquele favorito Pra ajudar na divulgação Comenta aí embaixo Se você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Pra ele deixar o e-mail Para os próximos E se inscreve no canal Pra dar aquela força Pra gente estar recebendo As atualizações Na sua timeline do YouTube Mas é isso aí, então, galera Valeu, falou Fui Tchau, tchau Tchau, tchau